E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro Depois nós do que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, aleluia De repente aparece um jornalista, desesperado ao entrevistar alguém Você sabe o que aconteceu na terra, será que na sua igreja desapareceu alguém? Na tua casa, na tua rua, no teu trabalho você pode me informar Uma multidão sumiu tão de repente, é notícia do momento em todo lugar Imagine só a cara de tristeza e o ceplante vergonhado de um time que perdeu Imagine alguém perdido numa ilha, o resgate levou todos, porém dele se esqueceu Imagine o coração de um soldado que é todo derrotado de um campo de batalha Com um grito embargado na garganta, com vergonha vai dizer A igreja foi arrebatada Subiu, a igreja foi embora Subiu, está com o Cristo lá na glória Subiu, é impossível explicar Até dentro do avião, o piloto subiu no ar Subiu, quem adorava e dava glória Subiu, e quem ficou lamento e chora Subiu, quem não deixou de acreditar Como a igreja pregava Jesus Cristo voltará Em tal um grande reboliço à beira da terra Um cenário de terror, destruição e guerra Até mesmo aquela mãe que fazia outra som Deus esperou porque o feto desapareceu da terra Subiu, a igreja foi embora Subiu, está com o Cristo lá na glória Subiu, é impossível explicar Até dentro do avião, o piloto subiu no ar Subiu, quem adorava e dava glória Subiu, e quem ficou lamento e chora Subiu, quem adorava e dava glória 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 Itaú, um grande rebolisco à beira da terra Um cenário de terror, destruição e guerra Até mesmo aquela mãe que fazia o traçom Deu esperando que o vento desapareceu da tela Subiu, a grelha foi embora Subiu, está com Cristo lá na glória Subiu, é impossível desligar Até dentro do avião o piloto subiu no ar Subiu, quem adorava e dava glória Subiu, e quem ficou lamento e chora Subiu, quem não deixou de acreditar Quando a igreja pregou Jesus Cristo voltará Subiu, quem adorava e dava glória